E aí, gurizada, vamos iniciar por um conteúdo que eu acho muito importante, que o Enem adora. Certo? Por vários motivos. E aqui eu vou explicar para vocês esses motivos específicos para a gente entender. Primeira coisa de todas a gente entender quem era os tal dos bandeirantes. Certo? Quem é essa galera? Quem são os bandeirantes? Certo? Os bandeirantes, galera, vão ser, ou que a gente pode conhecer como sertanistas. Certo? Sertanistas. Ou, que era, inclusive, na época mais utilizada, os paulistas. Certo? Quem é essa galera? Essa galera serão mestiços. Então, eles eram fruto do que a gente conhece como a junção dos pais portugueses mais mães, normalmente, isso aqui por violência, né? Indígenas, certo? Então, eles eram mestiços. Isso fazia com que eles conhecessem, tivessem conhecimento, ao mesmo tempo, da cultura europeia, em certo ponto, mas também na cultura indígena. Aqui a gente tem um termo também que pode aparecer para vocês, chamados mamelucos. Certo? Que é uma designação racial sobre esse processo de mestiçagem. É muito interessante, por exemplo, porque eles tinham esse conhecimento de trilhas, da língua indígena, certo? E isso facilitou o processo deles para adentrar dentro do sertão que a gente vai conhecer e observar depois com objetivos específicos, certo? Conhecimento indígena. Um desses conhecimentos, inclusive, está vinculado à língua. Eles, grande parte, falavam o Nhengatu, que caiu ano passado, inclusive, do Enem, né? O que é esse Nhengatu? Esse Nhengatu é uma língua mestiça, certo? Que a gente vai conhecer como língua geral, que, na realidade, é a principal língua. A gente não fala, grande parte das pessoas, ao longo do processo colonial, não falam português. Falam Nhengatu. E o que é esse Nhengatu? Esse Nhengatu acaba sendo uma mescla, um processo de mestiçagem linguístico com o tupi, certo? Com a língua tupi, mesclando com o português. O Nhengatu, então, se a gente for parar para pensar, era a língua predominante dentro do processo colonial. Quando a gente for ver hoje, dentro da nossa aula, por exemplo, uma das atitudes principais que o senhor Marquês do Pombal vai realizar no momento em que ele está governando Portugal e, consequentemente, a colônia do Brasil, está vinculado com o fim da fala da língua do Nhengatu, certo? Que é essa língua geral. Ok? Ok? Tranquilo? De boa? Podemos seguir? Então, quem são esses bandeirantes? É esses paulistas, são esses mestiços, que aí, agora, nós vamos observar o processo dos objetivos que essa galera vai constituir ao longo do tempo. E os objetivos deles, gente, é bem claro para a gente observar aqui, tá? Esses objetivos, eles vão estar vinculados a dois principais, certo? Primeiro, o primeiro e sempre o mais importante, tá? Bandeirantes, quando adentram o território brasileiro, dentro do território da colônia brasileira que estava vinculada a Portugal, eles vão estar principalmente vinculados ao interesse de aprisionamento de indígenas. Isso aqui, meu, a gente tem que entender, certo? Bandeirante entrava à mata para escravizar indígena, certo? Escravizar. Vou botar aqui, bem grande, para a gente entender, tá? Bandeirante, gurizada, entrava para a mata para escravizar indígena. Não entrava para procurar ouro como principal processo. Também, a gente vai observar, o processo de encontrar essas jazidas minerais vai estar vinculado a esse processo. Mas o objetivo primário era encontrar indígenas para trabalhar nas lavouras de São Paulo, certo? Esse é o elemento que a gente vai observar, então. São indígenas para trabalhar na lavouras paulistas, certo? Trabalhar na lavoura paulista, certo? Da capitania de São Vicente. Ah, Sor, mas por que que eles não captavam como acontecia com localidades, como capitanias, como por exemplo, de Pernambuco, que captava populações escravizadas do continente africano? Porque São Vicente, em relação a essas grandes capitanias que vai ter como seu principal produto a cana-de-açúcar, que rende muito mais dinheiro dentro do sistema colonial mercantil, o que a gente vai observar aqui da região de São Paulo é que ela tinha muito menos poder econômico financeiro. E tendo menos poder econômico financeiro, ela não tinha capacidade para comprar escravizados oriundos do tráfico atlântico, certo? Da diáspora africana. E o que a gente vai observar é que eles vão buscar esse processo de escravidão, mesmo sendo proibido. E aqui é um ponto muito importante. É proibida a escravização das populações indígenas a partir da segunda metade do século XVI, certo? Então eles vão fazer de uma maneira ilegal esse processo de escravização. Certo? Então, vão trabalhar na lavoura paulista e vão fazer um processo clandestino de escravização. Ok? Então, velho, na realidade, o grande foco, o grande processo de objetivo dessas populações bandeirantes era adentrar a mata para capturar populações indígenas. Depois, como um segundo objetivo, a gente vai ter o objetivo de encontrar jazidas metais preciosos, certo? Mas o objetivo principal é encontrar populações indígenas. E aqui, cara, eu demonstro isso pra vocês nesse monumento, que eu acho um dos monumentos mais horrorosos que existem na face da terra, que retrata esse processo da escravidão, que é o processo do monumento dos bandeirantes em São Paulo. Isso aqui eu acho um absurdo, certo? Onde, inclusive, tu tem indígenas aqui com correntes e sendo escravizados e os bandeirantes na frente, certo? Então, é muito, muita loucura a gente observar o quanto a gente, dentro de uma estrutura de memória, e aqui já caiu questões vinculadas à memória e esse mito dos bandeirantes, e aqui, isso é interessante da gente falar, esse mito dos bandeirantes, isso aqui é produto da elite paulistana cafeeira, criado principalmente no início do século XX. Cara, é um absurdo a gente imaginar que existe um monumento em homenagem ao processo de escravização das populações indígenas. Nós temos monumentos pro Borobagato, por exemplo, em São Paulo, um monumento horroroso, particularmente, que eu acho. Nós temos todo um mito do bandeirantismo na região de São Paulo, e aqui não tem nada de regionalismo, tá, de falar sobre São Paulo, qualquer coisa. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos mitos terríveis também, dentro, vinculados com isso. Mas a gente observar isso como uma continuidade dos processos de opressões que essas populações indígenas sofreram ao longo de todo o contexto da colonização, certo? Nós estamos vangloriando, nós estamos vinculando esse processo de vangloriar um elemento escravista de uma população que vai ser extremamente atingida. Eles eram, os bandeirantes, eles eram uma mescla, eles eram mestiços, eram chamados de mamelucos também, oriundos da capitania de São Vicente, certo? Que vão ser uma mescla entre colonizadores portugueses e mulheres indígenas, certo? Normalmente essa fixação. Por isso que eles vão ter um conhecimento das rotas, eles vão ter um conhecimento de localidades que fazem e facilitam o processo de entrada na mata para a exploração desse território que é o Brasil. Só que a gente vai ver que existem diferenças nesses processos de adentrar a mata. São três formas que a gente vai perceber ao longo do tempo que vão se desenvolver dentro desse processo das bandeiras. Então, os tipos de expedições que vão existir dentro desse processo dos bandeirantes, né? A primeira delas, gurizada, chama-se bandeiras. E por isso que vai dar o nome, inclusive, de bandeirantes, certo? As bandeiras que eram as mais famosas e as mais utilizadas, elas vão ter três tipos. Primeiro, elas eram privadas, ou seja, do próprio bolso dos bandeirantes, mas algumas delas eram mistas, certo? Onde a coroa portuguesa pagava um determinado valor, mas os bandeirantes aumentavam esse valor a partir das suas próprias economias. Então, nós temos as de cunho privada, mas algumas também mistas. Grande parte era privada, tá? Do bolso dos próprios bandeirantes. Para, e aí a gente vai ver os três tipos que a gente vai observar. Primeiro, a que a gente conhece de bandeira de apresamento. Como eu falei para vocês, o que que bandeirante vai apresar na mata, certo? O que que esse bandeirante vai apresar na mata? Digam para mim. Claro, né, cara? Indígena. Indigenaz, certo? Populações indígenas. Segunda, que a gente vai ter aqui. Bandeira de prospecção. Prospecção. E o que que seria essa bandeira de prospecção, galerinha? Seria a busca por metais preciosos. Às vezes, e muitas vezes, na realidade, esses interesses iam se mesclar, tá? Mas a gente vai observando esses elementos aqui, então, ao longo do tempo. E a terceira é bandeira de contrato. Essa aqui é super interessante e de todas elas é a menos falada, certo? Mas essa aqui tem elementos históricos super interessantes para ver dentro do processo da história do Brasil. Porque essa de contrato eram para buscar escravizados fugidos. mas principalmente, e essa aqui vai ter uma referência muito interessante para nós, a destruição de quilombos. Então, se contratavam esses sertanistas, se contratavam esses paulistas para destruir quilombos ao longo do processo da história do Brasil. Um desses quilombos, que inclusive é o quilombo mais famoso que a gente tem dentro da história do Brasil, e vocês podem observar aqui pelo mapa que eu coloquei para o lado, nessa região aqui que a gente conhece como Serra da Barriga, a gente vai ter um processo de destruição do quilombo de Palmares. Depois de 100 anos, Palmares reinando, dentro desse processo, é um bandeirantes que vai liderar esse processo da destruição do quilombo de Palmares, através de uma bandeira de contrato. Ele vai assinar o contrato pela coroa, sendo paga pela coroa, mas principalmente pelos colonos que vão estar sendo prejudicados dentro daquela região, vai ser destruído aqui por um bandeirante ou quilombo de Palmares. Certo? Beleza? Tranquilo? O que que seria as entradas? Primeiro, as entradas, elas inclusive são anteriores ao processo aqui das bandeiras, tá? As primeiras expedições dos bandeirantes são entradas, na realidade. E elas vão ser de caráter público, ou seja, financiado pela coroa. Financiado pela coroa. Certo? E aí, gurizada, a gente vai observar aqui, de uma certa maneira, como objetivo da coroa pagando para os bandeirantes, a exploração do sertão, certo? Para conhecer esse território do sertão da colônia do Brasil, certo? Partindo principalmente do litoral. Partiam do litoral. Certo? Então, para vocês observarem aqui as diferentes formas que podem aparecer para vocês. E, por último, que a gente vai ter, que é a menos falada, mas que existe e também é bastante utilizada, e vocês podem ver até pela... As rotas que vão sendo utilizadas aqui ao longo do tempo pelos sertanistas, elas seguem, em muitos momentos, o fluxo dos rios. Então, o grande ponto das monções, certo? Que é, se tem o nome monções, inclusive, e aqui pegando um pouco das aulas de geografia, do meu querido irmão, meu querido amigo, Xux, meu querido amigo Xuxu, ela vai estar vinculada principalmente a um período específico do tempo que vai estar vinculado lá ao processo asiático, das monções asiáticas na região das Índias, por isso o nome monções, é uma época do ano específico que eles fazem esse processo, até pela necessidade da via fluvial, eles vão navegando pelos rios. É uma expedição fluvial, ou seja, pelos rios, certo? O que que essas monções eram? Comitivas fluviais que andavam pelos rios, adentrando o território do sertão, certo? Exato, em grande parte para levar mantimentos mantimentos na região das Minas Gerais, que depois vão ser descobertos, né? Das Minas Gerais. Tranquilo até aqui? De boa? Tranquilidade? O pessoal perguntou ali, prof, eles também buscavam as drogas do sertão, a gente vai ver que um desses locais que eles vão chegar em determinado momento e que vai estar vinculado a esse processo de avanço ao sertão brasileiro era a chamada as drogas do sertão, na região do que a gente conhece hoje, como Pará, Amazônia, Maranhão, entre outras localidades ali. Certo? Tranquilo? De boa até aqui? Uma das coisas que é interessante da gente observar, e que vocês não perceberam até agora, é que a gente tinha o chamado Tratado de Tordesilhas, certo? O Tratado de Tordesilhas, ele passava mais ou menos aqui, tá? Fazendo grossamente. Tratado de Tordesilhas. E como é que esses bandeirantes invadiam, então, vocês podem observar aqui que grande parte dos processos das bandeiras vão estar dentro do lado espanhol, certo? Por que esses bandeirantes vão invadir esse território espanhol? Lembrem-se que tem uma coisa no Brasil que vai acontecer chamada União Ibérica. E é literalmente nesse momento que a gente vai observar que vai acontecer entre 1580 até 1640. E é justamente nesse momento da União Ibérica que a gente tem um avanço desses bandeirantes para essa região que é espanhola. Como assim porque é espanhola? Claro, porque daí cai o Tratado de Tordesilhas. A União Ibérica é justamente a união entre Portugal e Espanha, certo? Então, não tem necessidade de existir o Tratado de Tordesilhas. Então, o Tratado de Tordesilhas ele meio que deixa de valer durante o período da União Ibérica. E aí, esses caras vão adentrar o território que anteriormente era espanhol. Certo? Depois volta e eles continuam indo, tá? Não quer dizer que não vão continuar indo. Mas, durante esse período da União Ibérica a gente vê a maior quantidade desses processos de invasão do território espanhol pelos portugueses. Vamos dar continuidade, então, para a gente entender esse processo da bandeiras. E aqui, para mim, é normalmente onde o Enem busca pegar de vocês esse processo das bandeiras e da criação do mercado colonial interno. É o elemento de interiorização do brasa, gurizada. É o momento que o Brasil começa a adentrar olhar não só para o seu litoral e observar, em determinado momento, o seu interior. Principalmente a partir da descoberta das jazidas de minérios nas Minas Gerais. Ouço! Sim, gurizada. Aqui, trem bom que nós vamos observar a descoberta das jazidas nas Minas Gerais, certo? E aí, pergunto para vocês quem, quem, quem vai descobrir essas jazidas nas Minas Gerais? Obviamente, né, gente? Os bandeirantes. Certo? Justamente nessa política de adentrar o sertão, certo momento ele descobre. A gente vai ver que vai dar uma treta isso aqui no futuro, tá? Vou falar para vocês depois. Crescimento demográfico no interior do Brasa, certo? Então, a gente tem uma modificação da estrutura saindo do litoral para essa região das Minas Gerais, certo? Isso, obviamente, vai levar a uma queda do preço da cana-de-açúcar, certo? O mercado da cana-de-açúcar principalmente e alguns elementos que a gente tem que ver aqui o fim do domínio holandês leva ao decréscimo a o valor do açúcar no Brasil porque os holandeses depois se colocam numa região chamada Antilhas e os holandeses levam todo o seu aparato que existia dentro do Brasil da produção do açúcar então, nas Antilhas o açúcar além de ser melhor de ser melhor qualidade tem um valor menor e aqui no Brasil então o preço do açúcar entra em decréscimo só que aqui muito importante tá, gurizada? A cana-de-açúcar a cana-de-açúcar nunca mesmo durante o período que a gente vai ter das minas isso é uma coisa muito louca para a gente entender o que que é a formação da elite brasileira certo? A cana-de-açúcar gurizada ela nunca vai deixar de ser o produto de exportação o monopólio principal de exportação do Brasil ao longo de todo o período colonial só modificando lá depois quando existe a independência do Brasil a partir da década de 30 do século XIX nunca deixa de ser o produto principal de exportação da colônia brasileira e aí tu me pergunta por quê? Pô o Brasil tem ouro dentro desse momento e os caras estão continuando a cara tu via por exemplo traficantes de escravos de escravizados que eram a profissão que tinha mais dinheiro eram pessoas que tinham maior quantidade de capital e valor financeiro dentro do Brasil e esses caras vendiam seus seus negócios extremamente lucrativos para comprar engenho de açúcar falido velho por que que esses caras não tem uma lógica capitalista dentro desse processo não tem uma lógica de interesse dentro desse elemento cana-de-açúcar dentro do Brasil não é uma questão econômica simplesmente cana-de-açúcar é uma questão de status sociais certo? ser um dono um senhor de engenho é tu ser a camada mais alta da sociedade então a gente entende a formação da elite brasileira os aspectos de formação de como pensa a elite brasileira na manutenção de privilégios e na manutenção do status social tu ser um dono de engenho no Brasil era a camada mais alta da sociedade por isso que a gente vê mesmo durante o período aqui da colonização do local ali do interiorização do Brasil nas minas gerais muitos produtores muita gente rica comprando engenho de açúcar mesmo com açúcar praticamente falido dentro desse momento certo? isso é muito louco pra gente pensar não é uma lógica comercial não é uma lógica financeira mas é uma lógica de status sociais certo? isso é muito importante muito interessante pra gente observar o que que é a formação do da sociedade brasileira né essa sociedade que se mantém sobre a base e a estrutura de privilégios então vamos lá dando seguimento capital da colônia então vira Rio de Janeiro nosso querido RJ sai da Bahia aí eu te pergunto por que que sai da Bahia aqui da região de Salvador e vai pro Rio de Janeiro se eu não me engano aqui a data é 1763 se eu não me engano agora não me lembro certinho a data certa por que que vocês acham perguntando aqui no chat digam pra mim claro velho porque é muito mais próximo certo? então isso vocês tem que começar a observar meu o interesse de Portugal dentro do Brasil é só comercial velho é só comercial eles não mudam de Salvador pra o Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro é mais bonito porque o Rio de Janeiro não é só porque fica mais fácil de escoar certo? é só porque é mais fácil de escoar esse produto de Minas Gerais velho certo? então não é essas ideias as ideias no Brasil elas sempre vão estar vinculadas a estruturas comerciais certo? é a mesma ideia por exemplo depois que o Brasil se torna independente que o grande porto brasileiro sai da região do Rio de Janeiro e vai pra Santos cara por que? porque é mais fácil de escoar o café tranquilo? é essa a ideia pra tu ver como a criação das próprias estruturas no Brasil vai estar vinculado numa estrutura agroexportadora isso é muito louco da gente pensar na nossa formação do nosso país certo? abastecimento das Minas Gerais através do mercado interno colonial isso aqui é muito massa a gente observar todos os processos tudo aqui eu coloquei pra vocês um mapinha do lado a gente além do mercado externo a gente tem um mercado interno dentro do Brasil certo? sendo relacionado por exemplo da região do Sul e de São Paulo iam pras Minas Gerais muito gado muito gado certo? além do gado também a gente tem além do gado bovino né? as mulas eu não sei se vocês estão ligados mas o que era utilizado como transporte de carga no Brasil era as mulas certo? da região de Recife daqui de Pernambuco escravizados da região da Bahia escravizados e gado aqui de cima do que a gente conhece como Grão Pará não sei quem tinha comentado anteriormente as drogas do sertão vinham também pra cá certo? as castanhas e tudo mais então observem que além de um mercado externo a gente aqui de São Paulo também tem o trigo certo? São Paulo nessas lavouras que eram utilizadas esses indígenas como escravizados a gente tinha o trigo então observe esse movimento mais do que o mercado externo do Brasil que é observar obviamente a gente tem principalmente saindo do Brasil a cana de açúcar e também o tabaco são os dois grandes produtos que a gente vai ter de agroexportação do Brasil a gente tem toda a formulação através da criação desse mercado colonial da descoberta das jazidas de ouro em Minas Gerais toda a formulação de um mercado interno certo? beleza? tranquilo? de boa? e aí a gente vai para a nossa sociedade mineradora certo? essa sociedade mineradora é um pouco diferente do que a gente vai ter da sociedade açucareira diferentemente do que a gente tem na sociedade açucareira sociedade açucareira vou botar aqui que é uma sociedade que vai se estipular dentro do sistema do engenho do açúcar certo? que vai se estipular em fazendas um elemento extremamente rural aqui na sociedade mineradora a gente tem uma modificação dessa estrutura nós temos uma sociedade minerador certo? que vai estar focada nas vilas certo? diferentemente da estrutura rural a gente vai ter focado nas vilas ou seja urbano certo? e isso modifica toda a estrutura da sociedade mineradora nós temos toda toda uma sociedade mineradora sendo modificada dessa estrutura que existia anteriormente dentro do litoral certo? é uma sociedade mais urbana é uma sociedade com uma variedade de possibilidades de profissões que não vai estar vinculada dentro da sociedade açucare certo? então há uma possibilidade e aí que eu digo para vocês existe uma certa possibilidade de mobilidade social certo? não era uma sociedade totalmente estamental que existia como aqui dentro da sociedade do engenho de açúcar certo? que era uma sociedade rural certo? em grande parte certo? aqui tu tem uma possibilidade de uma mobilidade social vou dar alguns exemplos para vocês aqui a gente tem algumas profissões liberais existindo dentro dessas localidades como médicos como advogados artesãos artesãos certo? então tu tem uma possibilidade desses trabalhadores liberais existirem dentro dessa sociedade mais urbana mais urbana ah senhor quer dizer que a partir desse processo que a gente tem urbanização no Brasil não estou falando que era mais urbano do que a gente tinha anteriormente certo? então a gente vai ver uma possibilidade de ascensão social de pessoas que não estavam vinculadas necessariamente à produção rural a gente tem médicos advogados entre outras formas de produção liberal dentro desse momento a Chica da Silva sim mas aqui é interessante que bom que tu trouxe Florico o exemplo da Chica da Silva a gente vai ter dentro do Brasil dentro desse momento a possibilidade dos chamados escravos de jornal o que que é esses escravos de jornal ah senhor eles vendiam jornal não cara não tem nada a ver com isso jornal na realidade vai estar ligada a palavra de jornada certo? jornada o que que esses caras faziam? tu tem a possibilidade de determinados escravizados venderem produtos venda de produtos ou de trabalho certo? poderia um escravizado por exemplo que era sapateiro trabalhar como sapateiro certo? parte da renda grande parte da renda ia pro seu senhor escravizado mas ele ficava com uma parte da renda certo? e isso possibilitou que muitos escravizados comprassem sua carta de alforria dentro desse momento certo? além obviamente se encontrasse ouro clandestino que a gente vai ver posteriormente que era bem comum de acontecer venda de produtos e também trabalhos especializados certo? um dos exemplos que a gente vai ter aqui são as quituteiras quitandeiras certo? mulheres que deixavam seus tablados no chão do centro dessas vilas e vendiam doces cara, isso aqui era muito comum de acontecer e acontece até o século XIX certo? a venda de doces mulheres quitandeiras que vendiam dentro seus doces seus quitutes para as pessoas comerem dentro dos centros das cidades grande parte velho se a gente observar grande parte da cultura doceira do Brasil vem desse processo e aí que eu digo pra vocês meu o quanto a cultura afro-brasileira é rica porque dentro dessas aberturas dessas pequenas frestas de possibilidade de vivência de possibilidade de liberdade as populações afro-brasileiras criavam coisas maravilhosas incríveis como toda a cultura gastronomia doceira do Brasil certo? eu até me arrepio cara porque eu gosto muito de doce certo? e era muito interessante a gente ver esse processo dessa possibilidade de abertura dentro desse contexto certo? beleza? então esses escravizados de jornal esses escravizados tinham a possibilidade de comprar as suas cartas de alforria com esses direitos com esses dinheiros com esses remunerações que eles recebiam por suas jornadas grande parte tinha por seu senhor tá? mas uma pequena parte ficava ao longo do tempo eles iam juntando comprava a liberdade não só sua como dos seus filhos alguma coisa do tipo o que é as lavras? certo? as lavras gurizada por que que acontece? o ouro no Brasil ele diferentemente do que vai acontecer em Potossi por exemplo na Bolívia quando a gente vai ver o processo de colonização da América Espanhola diferentemente do que acontece na América Espanhola o ouro no Brasil ele é um ouro fluvial ele é um ouro lavrado ele é um ouro que é encontrado nas nascentes dos rios certo? então nas nascentes dos rios se vocês observarem o processo das novelas a própria Chica da Silva ali que vocês tinham comentado eles pegam pequenos cestos e começam a balançar com cheio de detritos dentro para encontrar esse ouro que sai das nascentes que sai das cavernas que sai das locais onde nasce a água e vão escorrendo pelos rios certo? então esse ouro que a gente chama de ouro lavrado e as lavras vai ser essas localidades certo? que vai ser distribuídas distribuição pela coroa aos donos de minas os mineradores certo? a coroa portuguesa vai distribuir para esses donos de minas certo? determinados lotes de lavras lotes para extração de ouro certo? é muito interessante a gente observar que é muito semelhante essa estrutura que vai ocorrer da distribuição de lavras com o que a gente viu anteriormente dentro da sociedade litorânea do Brasil da distribuição das sesmarias que é a distribuição das terras para se cultivar cana-de-açúcar certo? então é muito semelhante só que aqui não se distribui terras para cultivar cana-de-açúcar aqui se distribui em costas de rios localidades para se cultivar não cultivar mas extrair ouro para o processo de mineração certo? entenderam essa diferenciação? tranquilo? essa semelhança de uma certa maneira semelhante ao que a gente vai observar das sesmarias que eram essas distribuições de terra para o cultivo de açúcar fiscalização da metrópole quando a gente trabalha a ideia de fiscalização a gente vai estar trabalhando necessariamente a ideia de impostos e tu vai ver que isso aqui é o que vai gerar grande parte das revoltas da população colonizadora do Brasil certo? não só aqui nas Minas Gerais mas nos locais que a gente vai observar depois nas chamadas revoltas nativistas certo? fiscalização da metrópole primeiro dessa fiscalização a chamada casa de fundição certo? o que que eram essas casas de fundição? eram casas eram locais criados pela metrópole criados por Portugal certo? pelos Portuga certo? Portugal e o que que se fazia dentro dessas casas de fundição? se fundia a barra de ouro se derretia o ouro e fundia ele em barras certo? mas por que que é importante fundir o ouro em barras? porque aqui que está a pegadinha dos senhores portugueses o que que acontecia dentro desse ciclo do ouro a gente tinha muito mas não é pouco muito contrabando contrabando de ouro certo? contrabando de ouro certo? e esse contrabando gurizada era feito de diversas formas lembra-se eu vi que alguém colocou aqui sobre a questão do santo do paoco do santinho do paoco certo? que era uma tática utilizada principalmente por clérigos para contrabandear o ouro porque o ouro era em pó certo? o ouro era em pó normalmente era cultivado assim distribuído entre as pessoas em pó certo? e aí o que que vai acontecer? esse contrabando de ouro era utilizado os caras abriam um santinho são um totô sei lá qualquer santo e deixava ele oco dentro para transportar os clérigos principalmente transportarem dentro ouro em pó certo? então o contrabando era amplamente utilizado aqui dentro dessa localidade das Minas Gerais por que que tu cria as casas de fundição? porque automaticamente quando tu funde o ouro e tu era obrigado a fundir o ouro tu já tira o famoso quinto o que que é o quinto? o quinto da produção ia diretamente para a coroa certo? 20% da produção de ouro ia diretamente para Portugal certo? para a coroa português claro um quinto né um quinto de 100 é 20% certo? então cara eles automaticamente quando tu fundia o ouro quando tu levava o ouro lá para fundir e era obrigado era obrigatório tu levar esse ouro para fundir só se distribuía ouro circulava ouro em barra então quando tu levava esse ouro para fundir automaticamente 20% daquilo que tu fundia era retirado já no processo das casas de fundição então isso começa a revolta Felipe dos Santos por exemplo a chamada revolta de Vila Rica é pela casa de fundição de Vila Rica vão criar uma casa de fundição a galera já está indignada por todos os produtos toda a fiscalização e cobrança de impostos que a gente vai observar aqui eles vão se revoltar contra esse processo certo? mas não tinha só o quinto veja só tinha além do quinto tinha a derrama o que era a derrama? uma meta de produção anual meta de produção anual certo? é como se eles trabalhassem numa zara da vida certo? que tu tem que bater meta tem que bater meta quem é que aqui trabalha com bater meta? sim tinha que bater meta de 1500 quilos de ouro anual certo? ah sor, e se não bate essa meta se não bate essa meta a coroa portuguesa tirava certo? tirava tirava penhorava-se opa se não atingido essa meta se não atingido essa meta tirava penhorava-se os bens ai sor, tadinho cara, eu não tenho pena na real de escravocrata então na real pra mim tanto importa um vincular com esse processo de exploração sobre os outros certo? porque a captação inclusive vai estar vinculada a esse elemento escravizado que a gente vai ter aqui a captação certo? era uma loucura era uma taxa de ouro que os donos de minas tinham que dar pra cada escravizado cada escravizado seu que trabalhava nas minas eles tinham que pagar uma taxa pra coroa certo? então cara é realmente é uma fiscalização de impostos é um processo de cobrança de impostos que a gente vai ter aqui extremamente onerosa pra quem produzia ouro era extremamente lucrativo que produzia ouro tá? mas cara do processo da mineração mas cara a coroa portuguesa era extremamente onerosa nesse processo de cobrança de impostos dentro dessa localidade certo? é golpe acima do golpe é muito imposto então se a gente for parar pra pensar a nossa herança de cobranças de impostos no Brasil ela vem muito nesse processo da fiscalização aqui do ciclo do ouro cara porque é extremamente oneroso para os mineradores esse processo fiscal que vai existir por conta da metrópole só não esqueçamos né esses caras são escravocratas esses caras exploram pessoas certo? isso a gente nunca pode esquecer então não dá pra ter pena certo? isso é um elemento muito a gente se esquece quando vai falar do processo da ai coitadinhos olha o que a coroa fazia sobre eles cara eles eram escravocratas eles exploravam pessoas sobre desumanamente sobre esse processo da captação de ouro certo? então a gente não pode também ter esse mesmo pensamento de ah coitadinhos e coisa do tal não era uma fiscalização extremamente onerosa mas eles exploravam o trabalho de mão de obra escravizada então assim não o pessoal tá falando é vocês entenderam a pegada que eu quero dizer né? de uma certa maneira ou de outra vocês pegaram o que eu queria dizer pra vocês certo? de uma maneira ou de outra a gente continua com esses processos de exploração de uma forma um pouco distinta certo? e obviamente de uma maneira ou de outra isso vai gerar uma extrema revolta e por isso que eu não gosto de chamar de revoltas nativistas porque cara essa ideia de nativo ela é muito relevante certo? muito complexa dentro dessa ideia porque muitos deles não necessariamente eram nativos aqui do Brasil nativos eram as populações indígenas eles traziam elementos coloniais então essa ideia de nativistas é um pouco complexa mas enfim eu prefiro chamar de revoltas fiscais porque todas elas todas absolutamente todas elas vão estar vinculados ao excessivo excessivo processo de cobrança de impostos de impostos certo? tranquilo? todas elas literalmente todas elas vão estar vinculados a elementos de controle da coroa portuguesa sobre a extração sobre determinado elemento que a gente vai observar aqui certo? beleza? por isso que eu prefiro chamar ela de revoltas fiscais são várias que vai acontecer tá? mas normalmente a gente trabalha com três a revolta de Bikman que vai acontecer no Maranhão a guerra dos emboados que vai acontecer nas Minas Gerais e também a revolta de Vila Rica ou também conhecida como revolta de Felipe dos Santos que vai acontecer nas Minas Gerais certo? tranquilo? o que a gente vai observar aqui dentro desse processo? cara, agora que eu vi tá, não, não, não eu tinha visto errado revolta de Bikman revolta das revoltas fiscais vamos lá primeiro elemento que a gente vai observar é a chamada revolta de Bikman certo? o que que é a revolta de Bikman? a gente vai ter uma empresa controlando 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 a extração das drogas do sertão certo? o que que vai acontecer? pouquíssimo dos valores cobrança de imposto e pouco lucro pouco lucro para os fazendeiros certo? e aí a gente tem esses fazendeiros que junto com a população iniciam a revolta o líder desses fazendeiros é a família Bikman certo? por isso se chama revolta de Bikman mas é uma revolta que vai estar vinculado literalmente ao processo da extração das drogas do sertão na região do que a gente chama de Maranhão tá? mas vamos chamar é que a região era o Maranhão mas vamos chamar aqui principalmente da região do Grão Pará certo? que é essa região amazônica dessa extração amazônica que a gente vai ter aqui tranquilo? de boa? então vai estar vinculado esse controle das empresas dessa empresa é uma empresa privada que vai extrair as drogas do sertão aqui vai cobrar impostos altíssimos desses fazendeiros que extraem as drogas do sertão e esses fazendeiros vão ter cada vez menos lucro dentro desse processo então observe é tudo sob uma lógica é tudo sob uma perspectiva de cobrança de impostos certo? outro elemento importante que a gente vai ter aqui a chamada guerra dos emboabas o que a gente vai ter na guerra dos emboabas? é mais fácil a gente vai ter a descoberta das minas gerais por que? quem é que descobre as minas gerais? os bandeirantes certo? e aí a gente vai ter uma disputa vejam só também é uma revolta dos fiscais certo? qual é a disputa que a gente vai ter aqui? bandeirantes contra os metropolitanos ou seja pessoas das metrópoles certo? vinculados à coroa que eles vão chamar de emboabas por isso e é interessante da gente observar emboabas é um nome na língua em engatu é dado pelos bandeirantes porque eles falavam em grande parte desse processo dos bandeirantes certo? os bandeirantes falavam em engatu então eles vão chamar esses metropolitanos esses portugueses de emboabas certo? beleza? então vai ser a disputa para quem fica com as jazidas das minas gerais obviamente quem vai ganhar vai ser os metropolitanos e aí essa galera aqui vão ser expulsos certo? vão ser expulsos da região das minas gerais ok? tranquilo? ai tadinho dos bandeirantes tadinho nada cara tadinho nada isso que a gente tem que começar a ver não tem tadinho aqui em toda essa relação é tudo um bando de explorador certo? tranquilo? de boa? podemos dar seguimento? e o último que a gente vai ter é a chamada revolta de Vila Rica ou revolta de Filipe dos Santos certo? a revolta de Vila Rica ela vai estar ligada diretamente ao processo da criação da casa de função da casa de função em Vila Rica por isso que se chama revolta de Vila Rica Função em Vila Rica e isso leva a cobrança de taxas excessivas que é todos os elementos que a gente viu ali anteriormente excessivas de impostos que é todos os elementos que a gente viu anteriormente no slide anterior certo? e aí essa galera se revolta sobre a liderança de uma figura chamada Felipe dos Santos uma coisa que é importante tá? isso aqui é fundamental e até essa ideia de nativista eu não gosto de utilizar porque pode confundir vocês essas revoltas fiscais elas não buscam não buscam independência elas buscam baixar o preço de imposto certo? então não confundam isso aqui com o que a gente vai ver depois que é as revoltas separatistas crânios são colocados ao lado de monumentos de bandeirantes em São Paulo ideia do grupo de ação responsável pelo projeto é questionar homenagens sem destruí-las fotos viralizaram nas redes sociais as ações realizadas pelo grupo citado no texto demonstram uma disputa pelos espaços públicos de memória e a intenção qual é o objetivo qual é o objetivo então desses elementos A revitalizar o trabalho artístico de valor simbólico cultural B criticar os atos de vandalismo quanto patrimônio histórico C revigorar uma concepção anacrônica do saber histórico D ressignificar monumentos referentes ao passado colonial E celebrar com as conquistas expansionistas dos heróis nacionais vamos lá essa aqui barbadinha né só pra gente fixar e eu peguei essa justamente pra gente observar esses elementos que é bastante cobrado nos últimos tempos desses monumentos aos bandeirantes e como eu falei pra vocês não é aos bandeirantes existem vários monumentos que a gente tem que problematizar ao longo do Brasil inteiro certo então vamos aí trabalhar com vocês pessoal então alternativa correta letra D letra D de derrama gurizada ressignificar os monumentos referentes ao passado colonial certo então observar esse contexto aqui que a gente vai observando ao longo do tempo ressignificar a memória sobre a figura dos bandeirantes eu acho um absurdo esse monumento eu acho simplesmente surreal esse monumento enfim os caras estão vangloriando a escravização de indígenas eu fico processo eu fico abismado vamos pra crise do sistema colonial certo já trabalhamos anteriormente com o sistema colonial em si agora a gente vai pro processo da crise certo e dentro da crise quero falar pra vocês alguns elementos primeiro esse troço aqui isso aqui cara é bizarro chamado tratado de panos e vinhos e vinhos certo o que que vai ser esse chamado tratado opa tratado de panos e vinhos o que que vai ser esse tal tratado de panos e vinhos conhecido como tratado de mitwain vai ser um tratado entre Portugal e Inglaterra e Inglaterra certo e aí entende-se porque que Inglaterra auxilia lá depois a família real portuguesa esse tratado que também vai estar vinculado a matrimônio entre outros elementos casamento entre as dinastias lá e tudo mais vai permitir que a Inglaterra a Inglaterra tenha o controle a dependência de Portugal econômica de Portugal sob a Inglaterra com a Inglaterra porque porque nesse tratado dizia que Portugal só poderia comprar produtos têxteis da Inglaterra em compensação a Inglaterra só poderia comprar não vinhos é vinho do Porto vocês estão ligados que é tipo um licor de vinho o vinho do Porto aí eu pergunto pra vocês o que que tu usa mais no teu dia a dia cuidado qual é a resposta o que que tu usa mais no teu dia a dia vinho do Porto ou roupa roupa né cara tu não veste vinho do Porto provavelmente vocês nunca tenham tomado muitos de vocês vinho do Porto nas suas vidas certo então na realidade isso aqui traz uma total uma total dependência econômica de Portugal com a Inglaterra e grande parte isso é um elemento interessante grande parte do ouro do Brasil a partir dessa dependência ouro das Minas Gerais vai passar direto de Portugal para a Inglaterra certo e esse ouro muito dele vai financiar a revolução industrial inclusive o tempo a temporalidade é muito semelhante se você observar revolução industrial 1760 inicia e a gente tem o fim da mineração até 1760 mais ou menos então o capital acumulado primitivo que a gente chama o acúmulo primitivo de capital da Inglaterra e muito vai ser favorecido pelo ouro das Minas Gerais e aí a gente vai para o chamado período pombalino que já é um decréscimo certo a mineração nesse período já está mineração já está caindo tranquilo a gente já tem a mineração em decréscimo aqui dentro desse elemento e aí a gente vai observar alguns conceitos fundamentais aqui dentro da nossa aula o primeiro chamado despotismo esclarecido o que é o tal do despotismo esclarecido o despotismo esclarecido ele vai estar vinculado principalmente a adaptação do iluminismo que é uma filosofia burguesa com as monarquias europeias certo então vai ser uma adaptação iluminista para as monarquias europeias um outro elemento importante que a gente vai ter aqui é a expulsão dos jesuítas certo que desde o período que a gente vai observar da primeira metade do século XVI da colonização a gente vai estar com os jesuítas aqui dentro do Brasil é nesse momento que a gente observa várias obras por exemplo de poetas mineradores que vão criar todo um elemento de desvincular pejorativamente a figura dos jesuítas dentro desse momento certo então a gente tem o boca como é que se chama aquele poeta não me lembro agora o nome boca do inferno a gente vai ter aqui dentro desse momento poetas brasileiros escritores brasileiros xingando os jesuítas e a igreja católica justamente por essa política pombalina aqui de expulsão dos jesuítas vai atingir principalmente a partir do chamado tratado de madri certo o tratado de madri que vai ser uma nova recapitulação dos territórios brasileiros o tratado de madri que inclusive os jesuítas não vão aceitar muito bem essa expulsão e junto com os indígenas das reduções vão criar o processo da guerra guaranítica aqui no rio grande do sul guaranítica certo a partir do tratado de madri essa guerra guaranítica ela acontece de 1753 até 56 certo até 1756 ok tranquilo interiorização para a região amazônica certo várias localidades da região amazônica começam a ser exploradas dentro desse momento principalmente com o interesse das drogas do sertão ok e o diretório pombalino o diretório pombalino é bem interessante tá o diretório pombalino vai ser uma série de ações principalmente voltadas à população indígena de mestiçagem certo forçar colonos brasileiros em se casar casamento de colonos e mulheres indígenas e não o contrário tá colonos brasileiros mais mulheres indígenas mulheres indígenas e além disso é proibido é proibido o Nhengatu proibido a língua geral o Nhengatu né como a gente tinha observado anteriormente língua geral E por último em 1777 quando a gente tem destituído o senhor marquês do pombal como primeiro ministro de Portugal assume a dona Maria rainha de Portugal também traçada de Maria Alunca certo dona Maria rainha de Portugal que vai virar o jogo por isso que se chama a viradeira certo rainha de Portugal que é uma política antipombal certo ela vai destituir antipombal vai destituir grande parte das estruturas pombalinas certo inclusive os jesuítas voltam pro Brasil depois de todo assassinato das populações indígenas que a gente vai ver dentro desse processo revoltas separatistas aqui é bem interessante e bem legal eu gosto bastante desse conteúdo certo revoltas separatistas e vejam bem gurizada esse pra mim é um elemento fundamental por isso que eu não coloco revoltas emancipacionistas revoltas independentistas ou coisa do tipo por que gurizada porque elas não buscam não buscavam a independência do Brasa certo elas não buscam a independência do Brasa elas buscam a independência apenas das suas províncias certo então Minas Gerais com a Inconfidência Mineira Bahia com a Conjuração Baiana e em 1817 Pernambuco certo com a Revolução Pernambucana então observem esse elemento eles não tinham como interesse a independência do Brasil apenas a independência das suas províncias certo então a gente não pode trabalhar como uma ideia de emancipação do Brasil é uma fragmentação por isso que a gente chama no período da crise do sistema colonial é uma fragmentação da coroa da colônia brasileira certo mas a gente tem que entender que não é a independência do Brasil que eles buscam eles buscam a independência das suas províncias certo tranquilo entendido isso só que é fundamental certo porque as três aqui eu tô dando as características gerais das três certo tranquilo manifestam a crise do sistema colonial certo esse sistema da colônia que está ruindo aos poucos certo e aí o principal elemento né vão ter uma influência fortíssima dos ideais iluministas certo que é a filosofia da burguesia pensamento burgueso certo e principalmente aqui é interessante tá os processos revolucionários que vão acontecer que eles vão se espelhar o exemplo não é a revolução francesa mas sim a revolução americana americana e a independência do Haiti revolução do Haiti que são duas revoluções que vão interferir diretamente nos processos aqui emancipatórios das revoltas separatistas aqui dentro do Brasil e agora a gente vai ver as principais características em cada uma delas tá essas três características aqui são comuns entre todas por isso que eu boto já no início certo mas elas em específico os elementos principais eu vou falar agora pra vocês inconfidência mineira que vai ser a primeira que a gente vai ver 1789 é louco certo já na decadência do processo de mineração certo primeiro ponto decadência da produção mineradora na segunda metade do século 19 desculpa 18 o que a gente vai ter aqui é principalmente a partir de 1750 a gente tem literalmente um esgotamento esgotamento das jazidas de ouro nas minas gerais e quando não tem ouro meu os caras não vão querer ficar lá então a gente tem uma decadência dentro dessas localidades certo e além dessa decadência a gente vai ter ainda um aumento de impostos de impostos então observa além dos caras já não ter ouro vão aumentar o imposto então esses caras vão começar a observar esses elementos dentro dessa sociedade os caras vão se revoltar certo colonos da alta sociedade influenciados por ideais iluministas como a gente tinha visto anteriormente porém colonos da alta sociedade e aqui entra inclusive intelectuais da época certo não só filhos de mineradores e tudo mais intelectuais poetas vão entrar aqui intelectuais certo os rebeldes vão reivindicar como eu havia comentado para vocês anteriormente os rebeldes reivindicam um governo republicano tomando a constituição dos Estados Unidos como modelo então o exemplo deles é o Zewa é os Estados Unidos a independência do Zewa revolução americana certo como modelo tranquilo oução americana que acontece em 1700 opa deixa eu botar aqui apagar 1777 1777 1776 a gente tem assinatura da coisa tá devido as traições no movimento a revolta foi abafada foi a revolta abafada e seus líderes presos mas tinha que matar alguém né vamos matar um chinelão da revolta vamos matar aquele que era das camadas mais baixas certo o mártir desse processo vai se tornar o senhor Tiradentes certo que há pouco tempo atrás o senhor Joaquim Silvério dos Reis perfeito Florico a gente vai ter a martirização esse Tiradentes se tornando o mártir e herói do processo da república certo a república república retoma a figura de Tiradentes após a proclamação da república até a proclamação da república ninguém dava bola para quem era o tal do Tiradentes cara vão justamente buscar na história do Brasil um personagem que lutou teoricamente contra a opressão portuguesa e vão retomar essa figura de Tiradentes meu meu tu já parou para ver ninguém tem ideia de como era Tiradentes tá não existe uma foto de Tiradentes não existe uma foto direta de Tiradentes todas as imagens de Tiradentes são criadas nesse momento da república tu já parou para pensar com quem Tiradentes é muito parecido já pararam para pensar Jesus Christ cara certo ele é cara de Tiradentes certo é a cara de Tiradentes ou seja criaram um herói certo que é uma figura importante dentro do contexto da Inconfidência Mineira não era eu brinco o chinelão mas é que ele era de uma parte mais baixa das camadas sociais que participavam mas ele é igual Jesus Cristo no meio do sertão brasileiro no século 18 surge um cara semelhante a Jesus Cristo certo como não tem como cara isso é uma criação na realidade da república brasileira certo porque todos os heróis pós independência que a gente tem no Brasil estão ligados a família real certo Dom Pedro I Dom Pedro II toda a família real e coisa do tipo não tem como tu botar alguém como representante da república e do sistema nacional da emancipação como a família real porque tu acabou de tirar a família real então tu tem que colocar literalmente criar um novo herói eles criam um novo herói a partir da figura do senhor tira dentes certo take tooth conjuração baiana tá e eu vou colocar aqui pra vocês algo que eu acho muito importante ela é a mais importante e a mais visualizada pelo Enem tá fiquem espertos ela é a mais observada pelo Enem e eu vou explicar pra vocês o porquê tá também vai ser conhecida como revolta dos alfaiates porque muitos dos trabalhadores liberais que a gente vai ter aqui eram chamados alfaiates certo e normalmente pessoas de cabadas mais baixas da população inclusive ex-escravizados afro-brasileiros certo então aqui tu já começa a observar a diferença pra outras duas revoltas que a gente vai ver além um dos motivos vai ser a transferência da capital da colônia para o Rio de Janeiro vai influenciar a província da Bahia certo vai influenciar a economia baiana certo e além disso a gente já tinha comentado a desvalorização da produção do açúcar aqui dentro da região tudo isso vai levar que esses conspiradores preguem a proclamação olha só proclamação de um governo republicano olha o que eles querem certo pra tu ver o quanto essa galera é extremamente revolucionária querem um governo republicano o aumento do soldo dos soldados certo que eram mais pobres liberdade comercial e muitos não todos muitos não quer dizer todos não todos defendiam a abolição da escravidão e esse ponto aqui é o que vai levar a ruína da conjuração baiana a abolição da escravidão vai ser um ponto de discórdia entre os rebeldes grande parte desses rebeldes que discordavam vão trair o movimento denunciando e teve grande parte dos seus líderes mortos diferentemente do que a gente tem na inconfidência muneira que poucos líderes são mortos só os mais pobres aqui grande parte dos líderes que eram afro-brasileiros vão ser mortos então a gente já observa um contexto racial aqui o medo das elites escravocratas sobre a conjuração baiana é que existisse um novo Haiti dentro do Brasil ou seja uma novo processo de independência realizada por pessoas negras cara isso aqui vai ficar na imagem do Brasil essa ideia do Haiti da independência do Brasil certo inclusive depois com a revolta dos males e tudo mais essa ideia do medo de um novo porque tu imagina o Haiti é uma ilha pequena dentro do 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 Caribe certo e tu tem uma quantidade grande de escravizados mas não como acontece no Brasil no Brasil se estoura uma revolta de escravizados a nível nacional sempre esse medo essa sombra de uma independência semelhante ao da Haiti vai rondar o medo dessas elites escravocratas brasileiras certo beleza tranquilo podemos passar de boa até aqui então a grande diferença da conjuração baiana e por isso que eu digo que ela é a mais importante é a única que vai ter dentro do seu propósito primeiro a liderança de população negra certo normalmente ex-escravizados certo e além disso muitos deles defendiam a abolição da escravidão certo por isso que de todas elas ela é a mais importante mais relevante dentro de um cenário nacional passamos então para a nossa revolução pernambucana obviamente em Pernambuco certo colômbios se revoltaram contra a taxação imposta pela coroa em 1808 que a gente já vai ver esses elementos de taxação agora quando a gente vê a vinda da família real para o Brasil derrubaram o governador da província e decretaram o fim dos impostos a liberdade de imprensa e religião e a igualdade entre os cidadãos isso aqui todos ideais iluministas certo o iluminismo no seu elemento mais ativo papel ativo do clero essa é a grande diferenciação que a gente vai ter aqui dentro da revolução pernambucana até porque se tu vai observar a revolução pernambucana que dá origem para mim para mim da bandeira mais bonita que a gente tem no nosso país que é a pernambucana tu tem uma cruz certo uma cruz na bandeira justamente vinculado a esse processo da participação do clero no contexto revolucionário garantia de propriedade aos cidadãos e quando a gente fala de propriedade a gente está falando de manutenção do processo escravocrata a revolução foi abafada e seus líderes mortos os mais populares e presos principalmente proximidade da independência então ela se diferencia também no elemento que a gente vai observar quanto as outras duas que eram mais anteriores certo aqui a gente já tem a família real em 1808 a gente tem a vinda da família real que é o nosso assunto que a gente vai ver agora no final da aula certo ou período joanino né então vamos retomar inconfidência mineira principal elemento influência do iluminismo e a figura de tiradentes contra a taxação de impostos principalmente dentro do sistema minerador conjuração baiana grande população das massas populares entre ex-escravizados e que grande parte deles buscavam o fim da escravidão e a última revolução pernambucana colonos vão se revoltar contra a taxação de impostos da família real com a vinda da família real para o Brasil vai aumentar muitos impostos aqui dentro do Brasil para sustentar toda essa corte portuguesa que está dentro do Brasil e além disso a gente vai ter a participação ativa do clero certo então elemento extremamente proposital de particularidade aqui da revolução pernambucana em 1807 a gente tem o chamado fim do bloqueio continental por Portugal Portugal vai criar vai deixar o bloqueio continental criado pelo senhor Napoleão depois a gente vai ver um pouquinho isso na era napoleônica Portugal vai burlar certo o bloqueio continental certo Portugal e como retaliação o senhor Napoleão vai invadir Portugal certo quando ele vai de Portugal a família real portuguesa família real vem para o Brasil vem para o Brasa certo e não é só a família real mas a corte o tesouro português um monte de coisa vem para o Brasa certo e aí gurizada a gente vai observar que a coroa portuguesa chega no Brasil em 1808 e isso aqui é fundamental fundamental da gente entender gurizada o processo da abertura dos portos o que que isso quer dizer quando a gente tem a chegada da coroa portuguesa em 1808 a gente vai observar o fim do pacto colonial certo porque esse fim do pacto colonial porque a partir desse momento o Brasil se torna metrópole o Brasil deixa de ser colônia e se torna a metrópole então observem cara isso é um caso único do Brasil Brasil sim gurizada o Brasil é o único única colônia que em determinado momento da sua história vai se tornar a metrópole certo porque o fim do pacto colonial o que que acontecia o Brasil só poderia comercializar produtos que existiam aqui dentro do Brasil de forma regular com Portugal quando Portugal tá sob ataque e a família real vem pro Brasil o Brasil se torna a sede do império português e a partir disso o Brasil que na realidade vai começar a governar a comercializar com outras potências do planeta certo então nesse momento o Brasil deixa de ser uma colônia e se torna a metrópole do império português certo isso aqui é fundamental da gente entender isso aqui é fundamental porque na realidade se a gente for parar pra pensar o Brasil se torna independente na realidade aqui com a vinda da família real pro Brasil o que a gente vai ter em 1822 é a efetivação desse processo mas a independência efetiva ela se inicia aqui nesse momento certo então o Brasil se torna a sede do império português então esse elemento aqui é fundamental a vinda da família real é fundamental pra gente entender essa estrutura aqui dentro desse momento certo por outro ponto a instalação primeiro momento que a gente tem indústrias no Brasil vai ser aqui certo a única indústrias que a gente tem e manufaturas ou seja produtos de limpeza alimentícios de limpeza alimentos sabonete por exemplo alimentos e uma que é extremamente relevante também e que se vocês podem observar as principais empresas do Brasil vão estar vinculados ainda dentro desse momento que é o ramo de bebidas várias cervejarias por exemplo vão se iniciar aqui dentro desse contexto certo primeiro momento que a gente observa é com a vinda da família real no Brasil pra gente terminar queria falar um tratado que é extremamente importante se a gente tem a independência do Brasil digamos sendo formada agora a gente vai ter uma certa dependência econômica sendo criada agora quem auxilia a vinda da família real aqui pro Brasil quem escolta é a Inglaterra escolta da Inglaterra certo escolta da Inglaterra certo e obviamente essa escolta não vai ser de graça né gurisadinho essa escolta não vai ser de graça e a partir desse momento que a gente vai ter elementos extremamente importantes porque a taxa pra Inglaterra olha só isso aqui meu a taxa alfandegária taxa alfandegária da alfândega cada produto que entrava no Brasil tinha uma taxa né a taxa alfandegária da Inglaterra olha só que loucura Inglaterra era 15% Portugal 16% ou seja os produtos portugueses tinham mais taxa pra entrar no Brasil certo do que a Inglaterra e por fim demais países 24% 24% cara é muita taxa certo é muito alta a taxa então a gente tem esse processo existindo aqui dentro desse momento certo isso aqui gurizada vai levar uma dependência econômica do Brasa dependência econômica da Inglaterra da Inglaterra certo a Inglaterra a partir desse momento a gente vai estar vinculado a esse contexto de dependência ao longo de todo o século XIX da Inglaterra isso aqui vai gerar diversos elementos missão artística francesa com o objetivo de modernização do país aqui dentro desse momento e não essa ideia de modernização do Brasil por exemplo o Banco do Brasil vai ser criado dentro desse momento inclusive com uma origem escravista tá opa Brasil inclusive com financiamento escravocrata que é uma coisa que a gente está começando a falar novamente o Banco do Brasil ele surge para financiar líderes escravocratas certo mas também missão artística francesa como o Debré vem pra cá Tauná vem pra cá que são artistas fugidos da revolução francesa e que vem aqui pra dentro dessa região invasão da Guiana francesa certo como os europeus lá na Europa a gente tem invasão do território da França dos exércitos franceses a Portugal como retaliação Dom João vai invadir a Guiana francesa aqui dentro do Brasil certo e além disso vai invadir o que a gente conhece como província da Cisplatina ou que nós conhecemos atualmente como Uruguai não sei se vocês estão ligados mas o Uruguai foi foi certo foi do Brasil entre 1817 a 1828 certo era do Brasa tu imagina o nosso ataque cara Rodrigo Soares Neymar Cavani nossa senhora o Brasa ia ganhar muito mais títulos que a gente ia ter isso era uma das coisas boas além de nós termos doce de leite e carnes maravilhosas pra nós comermos ao longo do tempo viva Uruguai amo Uruguai local maravilhoso de gente maravilhosa agradeço a participação de todas e todos vocês aqui certo beleza galera valeu